Boa tarde e sejam muito bem-vindos à Ancião TV e a mais uma edição do Jornal de Sexta. Ontem assinalou-se o dia do município de Ancião, feriado que coincide com o dia da Espiga, também conhecido como a quinta-feira da Ascensão. O ponto alto das comemorações foi a entrega de diversas condecorações honoríficas a diversas pessoas e associações do Conselho. Este dia é sempre um dia especial, de especial agulho para o Conselho de Ancião e a sua comunidade, sobretudo por ser o dia em que celebramos a nossa autonomia municipal para decidir sobre o nosso futuro. Dia certo para distinguirmos e reconhecermos publicamente, através dos órgãos próprios, aqueles que, diante de nós, se destacaram pelas suas ações, iniciativas, dedicação e esforço, excepcionais ao serviço da nossa comunidade e das suas gentes, sendo, por isso mesmo, criadores de todo o nosso apreço e admiração. Seja a título individual, enquanto cidadãos como nós, seja enquanto representantes de instituições em cuja ação nos revemos e que apreciamos por tudo o que têm feito e continuam a fazer pelo Conselho e pelas suas populações, contribuindo para melhorar as nossas condições de vida e a nossa coesão enquanto sociedade local. Temos orgulho nas nossas raízes, no nosso passado de séculos, e é por isso que também temos muito orgulho nestas pessoas e instituições que deram a esta terra o melhor de si e do seu trabalho, do seu saber, das suas capacidades e influência, utilizando para isso os melhores anos das suas vidas, colocando-se ao serviço do bem comum, sem nada a pedir em troca, indo muito além daquilo que a comunidade teria de legitimidade para lhes exigir. O futuro constrói-se com seriedade, responsabilidade, determinação, capazes de encontrar as melhores ideias, métodos e projetos transformadores do território. E num dia como o de hoje, em que exaltamos na celebração do Dia da Espiga, do Dia do Município, e respigamos uma ou outra ideia, projeto suficientemente mobilizador para o futuro, quero deixar-vos esta ideia central. 2021 é um ano de esperança, e com todos ultrapassaremos dificuldades com que nos temos debatido, nestes tempos recentes. Venceremos a pandemia e avançaremos com confiança, rumo a um futuro que todos desejamos de alegria, fraternidade, progresso, num regresso aos sorrisos e aos abraços. Viva o Conselho de Ancião! Bem hajam todos!